Como ativista quântico, um dos meus sonhos é que a física quântica, a física moderna, ela seja ensinada para as crianças. Se a gente puder educar as crianças com esses conhecimentos, nós vamos ter seres humanos adultos muito mais saudáveis, muito mais prevenidos, muito mais atentos ao que pensam e ao que sentem. É muito importante a gente, desde cedo, começar a perceber a relação que existe entre aquilo que nós estamos vibrando internamente e aquilo que se manifesta fora. Por que eu digo isso? Porque é muito comum você pegar as pessoas se comportando da forma exatamente que elas não gostariam de atrair as coisas para a sua vida. Porque como nós não temos essa educação emocional e espiritual no nível mais profundo, científico, é muito comum as pessoas estarem falando do que não querem, estarem pensando ou sentindo sobre o que não querem, lembrando daquilo que não deu certo na vida delas, se auto-martirizando, se auto-punindo, se auto-culpando, se auto-depreciando, se envergonhando de si próprias. Então é muito comum a gente perceber isso, e eu falo isso das minhas próprias experiências pessoais. Em muitos momentos da minha vida eu me auto-desvalorizei, eu me envergonhei de mim mesmo, do meu corpo, do que eu era, ou seja, eu não reconhecia o meu poder, porque eu estava emaranhado em problemas familiares, então eu me comportava dentro de um campo de vitimização, eu tinha estima baixa, eu tinha medo de expressar aquilo que eu era interiormente com autenticidade, eu tinha medo de expressar os meus dons, com medo de estar ferindo as pessoas, com medo de incomodar as pessoas, então, nossa, eu já passei por inúmeras experiências, e o que eu trago para vocês faz parte do meu aprendizado, pessoal. É tudo mentira que a gente se acostuma a contar, são muitas mentiras, e o que é que acontece? É muito comum você ver, muitas vezes, profissionais que estão trabalhando com saúde, que estão trabalhando com energia, até mesmo na área da física quântica você vai encontrar pessoas, porque não tem uma compreensão mais profunda disso, então é muito importante, gente, ter essa clareza, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que você tenha cuidado com você, com seus próprios pensamentos, com a qualidade que você pensa, que você sente, que é a sua vibração, é a sua assinatura eletromagnética, então nós estamos aqui para evoluir, e a evolução se dá a partir do momento que a gente compreende como os nossos impulsos internos, eles se projetam, eu costumo dizer que hoje o que eu mais tenho medo é de sentir medo, não é que eu não sinto medo, o medo é um, digamos assim, é um sentimento visceral, é o nosso sentimento de sobrevivência mais primitivo, mas ele não me domina, porque se o medo estiver me dominando, aí eu fico com medo de atrair aquilo que eu estou com medo, percebe como é que é? Então eu criei um antivírus contra o medo, no sentido de se eu tiver me sentido em uma situação desconfortável, se eu estiver com medo de alguma coisa, então a primeira coisa que eu faço é trabalhar isso, porque eu sei que aquele medo, aquela vibração negativa, ela vai ser impulsionadora exatamente daquilo que eu estou com medo, então a partir do momento que nós adquirimos autoconhecimento, nós buscamos nos policiar para não estar no baixo astral, para não estar na pequenez, para não estar na vergonha, na limitação, no ressentimento, na raiva, no ódio, porque tudo permanente, tudo é natural, ter raiva faz parte da vida, agora cuidado com o tempo que isso se propaga, porque você pode ser dominado, pode ser, digamos assim, atrair exatamente aquilo que você está querendo evitar. Cuide-se!